O que balanço fazes da participação do clube nesta fase final de séniores femininos? Bem, o balanço não pode ser positivo, porque nós jogamos sempre para ganhar, ficamos no quinto lugar e fomos felizes durante o campeonato. Acabou por resultar no quinto lugar e agora é trabalhar melhor para os próximos jogos. E para as próximas participações, e principalmente em hockey de sal, o que é que vocês precisam de melhorar? Que aspectos precisam de trabalhar mais para terem uma melhor prestação? Acho que é muito importante apostarmos nas jogadoras mais novas, como nós vimos, elas jogaram muito bem neste último jogo do campeonato. É importante apostarmos nas mais novas, porque elas no fundo são o futuro, e é preciso trabalhar com elas e ajudar as atletas a evoluir, e acho que com isso conseguimos conquistar bons resultados daqui para a frente. Obrigado Sofia. Obrigada.